Boa noite galera, PHN de todo o Brasil! É uma satisfação imensa, toda terça-feira, trazer pra você um testemunho que pode mudar o rumo da tua casa, da tua família, o teu rumo, tá legal? E hoje, nós temos um testemunho maravilhoso. Mas antes de eu falar com o Diba, que já está ali entrevistando, é uma pré-entrevista com um casal que vem aqui, eu quero dizer a você que nós estamos há duas semanas do acampamento PHN. Então, onde você estiver se preparando, não esquece, bote tudo na barraca, tá legal? Aliás, na mochila, escova de dente, bota lá desodorante, sabonete, toalha, vem pra cá, não esquece de nada, já vai fazendo a mala agora, tá entendendo? Faz uma listinha, faz igual a minha filha, minha filha faz uma lista, tá legal? Depois ela só vai ticando aqui, ó, pra que você chegue aqui e não te falte nada. Estamos em contagem regressiva, a Canção Nova já está se preparando pra te receber esse acampamento que leva o tema de Ele Caiu em Si. Podemos começar a festa. E a festa aqui já está preparada, meu irmão. Quando você chegar aqui, você vai ter, literalmente, a sensação de estar entrando numa festa preparada para você. Pecador arrependido, caiu em Si, tá querendo mudar de vida? Seu lugar é aqui, de 13 a 17, acampamento PHN. Lançamento do livro do Emmanuel, lançamento do livro do nosso querido Bruno Cunha, lançamento do CD do Tiago Tomé, lançamento do meu CD, quatro lançamentos e muita gente fazendo show, dando palestra, atividades paralelas, missa loucora, adoração, luau com o nosso amigo Braz. É muita coisa, é muita coisa preparada pra você. É uma grande festa. Tiba, boa noite, Tiba. Que beleza. Bacana, hein? Como é que vai essa força, hein? Me fala como é que está seu canal no YouTube. Rapaz, está bombando, viu? Está bombando? Está bombando, graças a Deus. Ultrapassamos hoje 8 mil inscritos em três meses. Pois é, em três meses de canal, 8 mil inscritos. Quantos? 8 mil? Pois é. Pô, doido, bicho. É um número muito bom. Nossa. Temos vídeos com 16 mil visualizações. Maravilha. A gente começando agora, e está muito legal mesmo, a gente trata de relacionamentos, o vídeo de hoje que saiu, foi o vídeo de qual foi mesmo? Esqueci qual foi o vídeo. Ah, não, a gente falou sobre, teve dois, um de ontem e um de hoje falando sobre a Bíblia, um estudo Bíblia com o Bento, meu menino mais novo, que é muito legal. Aliás, que todos os dias estão na missa do meio-dia, que é a missa que eu e você vamos todos os dias, e que belezinha, quando você vai e comunga, aí vem o Bento atrás e ajoelha, depois vem o Matias também atrás e ajoelha, que coisa mais linda, que testemunho. Todo mundo na igreja fica assim, ó. Pois é, e mais... Você tem que filmar qualquer dia isso, para botar no YouTube lá. E quando eu chego depois da comunhão, eu vou e sopro, ainda com a Eucaristia na minha boca, eu sopro no rostinho dos dois. Sopro e faço o sinalzinho da testa dele, porque o bafo sagrado já é... É o huá, é o hálito de Deus. Mas o canal está bombando, então, galera, entra aí, vai lá no YouTube, digita Deia e Tiba, vocês vão cair lá, se inscrevam. Toda semana, vídeo novo, ele está chegando junto. Dungão, programa hoje, vamos falar sobre adultério. Rapaz! Esse casal que está aqui atrás de mim. O Gino e a Yara. O Gino e a Yara. Eles, há 20 anos atrás, estão comemorando 20 anos de uma grande graça de Deus, né? E que Deus fez uma transformação, mas não foi fácil, não, porque o adultério chegou. E o mais interessante é que o Gino já era de igreja, já era da renovação carismática católica, já era de grupo de oração. Então, é uma realidade que eles não esperavam, que a gente acha que eles estão protegidos, mas de repente chega a tentação e aí entra num lar cristão. Como lidar com isso? Como foi essa batalha para a Yara? Como que ela venceu? E eu tinha que te falar, o testemunho que eles deram há 10 anos atrás, aqui na Canção Nova, hoje é uma das palestras mais vendidas da Canção Nova. Ô, doido! Pois é. Que beleza. Olha o que a gente vai experimentar hoje, hein? Imperdível. Imperdível! Galera, o programa de hoje, então, é para você que tem uma família, para você que quer constituir uma família, para você que quer ajudar uma família, então fique atento, tá legal? E em clima de festa, começamos o nosso programa PHN dessa terça-feira cantando a música que é o tema do CD e o tema do acampamento. A festa começou, galera! Vamos lá! Sabe, pai, existem lugares que os meus olhos não viram e eu preciso conhecer Por favor, me deixe ir Aquela parte da herança Que sempre ouvi falar Na juventude eu quero gastar Eu quero gastar Juntou tudo que tinha Gastou como queria Esbanjou e sentiu fome E decidiu voltar Pai, recebi o seu perdão Voltei de coração Somente quero ser o servo seu Cansei de viver longe de ti Estava, amor, te reviveu Perdido e retornou Caiu, se levantou Tudo pronto A festa começou Tá tudo pronto aqui, meu irmão Sabe, pai, existem lugares Que os meus olhos não viram E eu preciso conhecer Por favor, me deixe ir Aquela parte da herança Que sempre ouvi falar Na juventude eu quero gastar Eu quero gastar Juntou tudo que tinha Gastou como queria Espanjou e sentiu fome E decidiu voltar Recebi o seu perdão Voltei de coração Somente quero ser o servo seu Somente quero ser o servo seu Cansei de viver longe de ti Estava, amor, te reviveu Perdido e retornou Caiu, caiu, se levantou Tudo pronto A festa começou Tudo pronto A festa começou Tudo pronto A festa começou Vem pra canção, rola Tudo pronto A festa começou A festa está pronta, rapaz A canção nova está preparadíssima Para receber você Que vem para o acampamento PHN Jovens de todo o Brasil Quero começar o programa Mandando um abraço especial Para o Paraguai Esse fim de semana Eu estive No Paraguai Em Assunção E também na cidade De Agora eu vou esquecer Vai dar branco Depois eu lembro, tá bom? Mas eu estive dando um encontro PHN Para mais ou menos mil jovens Jovem, adulto Famílias inteiras Estava lá Catequese Estava pastoral da família PJ RCC Novas comunidades Foi lindo Então quero mandar um abraço Para a nossa casa de missão Lá do Paraguai Nossos irmãos de comunidade Comunidade da Aliança A Marlene O Cristian A Marissa Pessoal bacana demais Que tivemos Tivemos a graça de estar juntos Uma Diocese Uma paróquia Fantapadre Gregório Que é um freio conventual Maravilhoso Da paróquia de Nossa Senhora Da Natividade Tá bom? É realmente Um espetáculo A gente percebeu Como que o PHN Tem se tornado A espiritualidade Do Paraguai Desde Pedro Ruan Cabalheiro Até Assunção É uma coisa só Gente É incrível Tinha lá Mais de 15 cidades Presentes Nesse Nesse encontro PHN Nesse final de semana Então Um beijo carinhoso A todos vocês daí Que realmente Deus possa Ungi-los E cada vez mais Espalhar O PHN Pela América do Sul Missão de vocês Bom gente Como o Tiba já falou Tá preparado o groove aí? Preparado? Beleza? Tranquilo? Bom Gino e Iara Bom Ele com um pai Que bebia muito Tá legal? E muito severo também Com a Gindo Toda a família Tocava à noite Bom Onde teve envolvimento Também com bebidas Drogas Sexo Livre Bom Já ela não Ela de família Muito católica Se casaram E tiveram dois filhos Sempre engajados Na igreja Depois de 15 anos De casado 15 anos Quem tá de pé Cuida pra não cair O Gino Deixou Que a infidelidade Entrasse Em seu coração E começou Infelizmente A trair a Iara Né? Um testemunho fantástico Sobre família Sobre perdão Sobre reconciliação Sobre um resgate De Deus Na vida dessa família Inteira Gente Então pra você Que tá em crise No seu casamento Pra você Que tá vivendo Um momento difícil Aumenta o volume Arregala o olho Não pense em dormir Que até a meia noite Deus pode salvar tua vida Teu casamento E tua família Vem pra cá Ao som dessa banda Maravilhosa Gino e Iara Chega aqui Obrigado Obrigado Vocês tão finadinho Hoje Tão arrumadinho Não apresentei a banda Pra vocês Aqui no saxofone Ele Fabinho Melhor saxofonista Da canção nova Gente Só tem ele Também aqui Tá na hora Aparecer Por favor Se candidatem Aí O saxofonista Só temos o Fabinho Fabinho tá falando lá atrás Não Não Cabe dois Cabe dois Mas tem que chegar tocando Já o repertório Já vai treinando Na bateria ele Tenente coronel Da polícia militar Nato Gente boa demais A conta No baixo Esse lindão aí Que é a minha cara Felipe Que é meu filho Pra quem não sabe Jonas Pá Na guitarra É a lenda também Lá de Cachoeira Tapemirim Terra do Roberto Carlos Esse cara tinha a guitarra Do Roberto Carlos Você acredita rapaz? Vendeu rapaz Pra pagar IPVA Não acredito Putz Dá pra comprar um carro A guitarra Vendeu Luciana Cita A nossa violonista Também que trabalha aqui Com a agenda Ela que escala os músicos Aqui pra nós E sempre está comigo nos shows E ele A lenda dos teclados Filho mais velho De Eugênio Jorge Biscuit É Esse é o cara aí Eu brinco Eugênio Não é não É que eu brinco É porque Realmente o Eugênio Tem um carinho especial por ele Gino e Ara Né Bem-vindos Né Primeiramente eu quero agradecer Pela coragem De vocês De dar o testemunho De vocês Não apenas aqui no programa Mas em tantos lugares Vocês são solicitados Que contam essa história De misericórdia Estamos no ano da misericórdia Quem não errou Né gente Eu erro Tu erras Ele erra Nós erramos Nós erramos Nós erramos Eles erram Mas o nobre do ser humano É quando ele Tem condições de pedir perdão De perdoar De se reconciliar Então a história de vocês É muito boa E nós vamos contar aqui hoje Mas antes da gente começar a contar Manda o abraço Pra São José do Rio Preto Ou Ribeirão Preto Pra Franca Pra Batatais Aquela região toda lá Porque Ribeirão Preto É longe São José do Rio Preto É longe É Eu sempre acho que é perto Mas não é Porque Preto, Preto Eu acho que é Ribeirão Preto São José do Rio Preto Eu penso que é perto Mas não é Mas Franca Batatais Ribeirão Preto É tudo pertinho Por favor Manda um abraço Pro seu povo lá Que deve estar todo mundo Vendo vocês lá Olá Uma boa noite Pra todos Olá meu povo Da minha região De Ribeirão Preto Com muito carinho Que estamos aqui Nessa noite E que Eu e a Yara Viemos aqui Testemunhar O milagre O milagre E a restauração Do meu matrimônio Do sacramento do matrimônio A restauração Da minha casa E o perdão Existe Existe E é uma história Bonita Sofrida E que nós vamos Passar hoje pra você Gostaria de partilhar Isso com todos Que estão nos ouvindo Essa noite É um testemunho Pra mim Forte Que me marcou Muito Mas Acompanhe Fique conosco Vai ser uma noite Muito boa Eu quero mandar um beijo Em especial Além de Ribeirão Preto Aos meus pais Vildunga Porque eu tenho a graça De tê-los vivos Então a mamãe Vai fazer 80 anos Papai 85 E deve estar lá Me vendo Beijo papai e mamãe A Nicole no aeroporto Também deve estar nos ouvindo Agora E a minha filha Tá indo pro Belém do Pará Pois eu vou contar Por quê Então um beijo Pra minha filha Que ela deve estar No aeroporto E toda a comunidade Lá do Belém do Pará Que pode estar lá Já nos assistindo O Gino Gente Pra quem não conhece Vocês faziam parte Daquela banda Nova Geração É A banda Nova Geração Olha Se alguém correr Lá na rádio Vai encontrar o LP Isso De vocês Tem lá na rádio Primeiro bolacha Se alguém estiver Na rádio Me escutando Lá no 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 Da música Preciosas São as Horas Preciosas São as Horas Na presença De Jesus É Composição aqui Do Gino É dele Rapaz Tá brincando Tô falando Olha como é que é a história Quando você falou assim Gino O Gino ainda tem aquela banda Eu acho Lá vai o Gino e Gino Não é possível É muito mais importante Que o Gino e Gino Quem compôs essa canção Essa canção Rezei muito com essa música E o Padre Jonas já disse Muitas vezes Que é a música Que ele mais Se identificou De não autoria dele Das que ele não compôs E ele sempre Teve um carinho Muito especial Para essa música E depois ao longo do programa Nós vamos cantar Essa música também Para vocês aqui Mas vamos lá Vamos começar Não é gente Bom Antes de começar de verdade Eles já estão conosco Há muitos anos São amigos Quem lembra Lembra da galera O Heraldo A Terezinha Ferreira Então já é tudo parente É tudo parente Tudo lá de Ribeirão Preto Terezinha Ferreira Seu Jonas Que viveram aqui Hoje já estão no céu Mas eram pessoas maravilhosas Evangelizadores de primeira linha O Heraldo Do Cristo Atividade Agora hoje do Anjo de Resgate Então é tudo parente Então a gente está aqui Quando eu cheguei aqui em 91 Já tive contato Com todo esse pessoal aqui Foi maravilhoso Depois ao longo dos anos Que se passaram A gente também foi tendo contato No Raléu de Franca Nas tantas oportunidades Que a gente teve E hoje Como é que é? Acompanhou a gravação do Bola Na época do Bolachão Ainda de vinil Acompanhei A gente teve a graça De acompanhar Então quer dizer É um casal Que está na nossa história Mas que Por um motivo Assim Peculiar Da tentação Que todos nós Homens e mulheres Podemos passar É pertinente A vida do ser humano A tentação Por isso que entrou Infelizmente O adultério Na vida deles Mas vamos contar Antes de chegar Propriamente dito Como é que foi Esse casamento Casaram cedo Se conheceram como Como é que foi isso? Então Dunga Eu estou com 53 anos Uma menina Uma menina A alma de criança Então Eu ingressei Na renovação carismática Com nove anos Inclusive de até fé Que foi para Ribeirão Levando a renovação para lá Orando pela minha mãe Enfim Para toda a família Então comecei Eu brinco assim Que o Espírito Santo Foi trocando Os meus sapatos Porque até o pé cresceu Porque Eu calço 35 Mas naquela época Com nove anos Eu calçava menos Então eu fui crescendo Em Deus E fazíamos experiência De oração Em Brodowski E tal E numa dessas Anos 80 Isso Aí numa dessa Antes até 78 Só tinha mais Pessoas mais velhas Não tinha muito jovem E de repente Me disseram assim Nossa Tem um rapaz Aí Viu E Está dando maior trabalho E o meu irmão Geraldinho Você lembra dele? Sim Opa Então Geraldinho Ainda faz até hoje Um trabalho também Com dependente químico E tal Então Geraldinho Já foi lá Ver esse rapaz E aí As poucas moças Da época Falei Vamos lá ver o cara E aí fui eu Quando eu olhei Assim Mó elemento Eu olhei E falei Ixi Estou fora Não é meu número Nem Achei que não era Meu número mesmo Mas quando eu Percebi Já tinha acabado O encontro E quem é que estava Lá na casa Dos meus pais Com o Geraldinho Que isso Ô Gino Né Gino Ô Gino Você era Dá pra virada então? Ô Dunga Eu já fui assim Ó Eu vim de uma família Que nem você falou Meu pai era muito bravo Muito bravo mesmo Meu pai batia muito Na minha mãe Então eu Eu cresci nesse ambiente Assim Pesado Triste E Falava de Jesus De Deus Pra mim Eu não conseguia Olhar pra Deus E chamar ele de pai Porque a referência Que você tinha de pai Era bem distorcida Meu pai Já Assim Teve época Na minha vida Ele bebia muito E Ele já pegou O revólver Pra matar a gente Correr atrás da gente Dentro de casa Pra matar Com o revólver na mão A gente era tudo pequeno E De tanto A minha irmã mais velha A Mari Luce Insistir comigo Gino Você precisa fazer Uma experiência Eu 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 Fumava muita maconha Tomava muito Remédio E eu Rezei Entendeu Deus Eu quero um homem de Deus Tá Meu primeiro e único namorado Olha o presente Primeiro beijo Namorado Então Aí Então Então Aí Com muito custo Fui fazer esse encontro E eu pedindo esse encontro Pra Deus Que eu queria experimentar O amor dele Na minha vida Que eu precisava Olhar pro meu pai E eu precisava Perdoar E eu precisava amar Mas eu não conseguia E eu Como não conhecia Jesus Ele não tinha muito Eu não tinha referência Nenhuma de Jesus Na minha vida E eu falei isso Com o padre Lá no encontro Eu queria ir embora Do encontro Eu tava incomodado Que eu achei assim As pessoas Ah Jesus cura Jesus salva Jesus liberta Jesus transforma E eu falei Nossa Eu tô num lugar errado Porque Minha vida é outra E E esse padre Me levou numa capela E falou pra mim assim Eu desabafei tudo Que eu queria ir embora Contei tudo Ele falou Faz o seguinte agora Tinha um crucifixo bonito Ele falou assim Tudo que você falou pra mim Agora você fala pra ele Fala que você não acredita nele Fala que ele não é nem nada Pra você Fala que você não conhece Fala que você não ama E eu Criei essa coragem No meu coração E Ousei Falei Ó Jesus Se você é esse cara Que ama Que faz Que transforma Que cura Você me conhece então Se você me conhece Você tem até domingo Que termina o encontro Pra fazer Alguma coisa na minha vida Se não fizer Nem pintado de ouro Eu quero te ver Nem pintadinho de ouro Me erra Me esquece E pronto Acabou E eu saí desse encontro Eu era músico Na época E eu tinha um Um bailinho Em Batatais Ali do lado de Brodowski Um mini baile Que a gente chamava na época Eu saí do encontro Eu confessei no encontro Eu abri meu coração Pra esse padre Que era o Dom Rodolfo Na época E Saí e fui pra esse baile Chegando no baile Encontrei o pessoal Hoje Vamos embora Vamos fumar uma Vamos fazer Não vou Estou fora Estou fora Hoje eu estou fora Hoje eu quero tocar careta Eu quero ficar bacana aqui hoje Não Mas vamos lá Vamos tomar uma Vamos tomar um ribite Não vou Hoje eu não vou Não adianta insistir Que eu não vou E daquele dia pra cá Nunca mais eu pus maconha Na minha boca Você fala assim Foi fácil Ah, foi assim Plim Deus entrou E fez assim Plim Não Sofri muito Os primeiros meses Foi difícil E o irmão dela O Geraldinho Colou em mim Nós tivemos Um bom relacionamento Num encontro Ele ia Onde eu ia Ele ia Eu falava Ele assumiu Isso Ele me adotou Vamos dizer assim Ele me adotou Ele me adotou E quando é que vocês Começaram a se olhar E começaram Opa, peraí Tá pintando um brilhozinho Aí foi passando o tempo Foi passando o tempo Eu Comecei a olhar pra ela Que eu comecei a frequentar A casa dela E eu também pedi Uma namorada Falei Jesus Eu resolvi mudar de vida Naquela época E realmente Mudei mesmo de vida Naquela época E pedi uma namorada Quando deu certo Deu namorar Com ela Mas teve que pedir Pro meu pai Assim, tudo certinho E eu falei Eu falei pra Jesus Assim Cara, você é maluco Você é maluco Você vai me dar Uma menina De 15 anos Rapaz, hoje é crime Então Pra eu namorar Falei Caramba Meu E Jesus Me deu esse presente Então foi assim Foi um namoro bonito Namoramos 5 anos e meio Mais ou menos Ela casou virgem Então foi assim Um namoro Um namoro bacana Muito Entre família Muito Foi muito bom Entre pessoas de igreja História de conversão Isso Depois Fui caminhando Caminhando na igreja Uma coisa No nosso casamento Então Dom Rodolfo É que Nos acompanhava Todo O grupo de jovens Naquela época Era mil Nós tínhamos um grupo De oração De mil Mil pessoas E o Gino E o Gino Querendo montar banda Naquela época Não era banda Era conjunto Que falava Grupo musical É Eu sei que Era uma guitarra Até de pau Lá da igreja Enfim Mas Nós fomos assim Seguindo Essa caminhada Com o padre Sempre nos acompanhando E eu queria contar Um detalhe Que eu acho que Fez muita diferença Nós confessamos Na véspera Do nosso casamento E nós entregamos A primeira noite Quer dizer A primeira noite E vocês Passarem oração Isso Admiro quem faz isso É Foi assim Admiro Então E Qual era a intenção disso? Pela nossa vida Matrimonial Daí eu já percebi Que Deus Tinha propósito E a batalha Seria grande Com certeza Deus quando tem Um propósito Deus quando cria Situações Onde duas pessoas Se encontram Sejam elas Homem e mulher Para viver um matrimônio Sejam eles Dois amigos Ou Pessoas Do mesmo sexo O oposto Para se unirem Numa missão Quando Deus Cuida de unir Eu entendo Eu entendo A frase O que Deus uniu O homem não separa Não separe Eu entendo Não apenas Numa questão De matrimônio Mas também Existem muitas Uniões De amigos De irmãos De pessoas Que Deus une Para um propósito E que O homem Não pode separar Isso Uma desavença Uma rixa Uma briga Porque a união É lógico Que o ápice É Homem e mulher Numa relação sexual Num casamento Numa Numa Num matrimônio Maravilhoso Mas as uniões São fantásticas Quando Deus Olha nas pessoas E fala Eu quero unir O Tiba O Dunga Mais fulano Mais ciclano Eu quero fazer uma obra Deus quando toca Quer dizer A história de vocês Vocês saindo das drogas Sendo salvo Por um cara Que eu conheço Também o Geraldinho Cara fantástico Mas que tinha uma irmã Né E Deus já estava preparando A irmã dele Para você Quer dizer E isso Dentro de um clima De grupo de oração Quer dizer A gente vê a mão De Deus aí A gente vê a mão De Deus Agora vamos dar Um saltozinho Vocês casaram-se Viveram anos Bons Tiveram filhos Esses anos Antes Do adultério Foram anos normais Tranquilos De trabalho De trabalho Na igreja Muito Como é que foi? Foram Foram assim Foram anos maravilhosos Todo o nosso início de casamento Vivíamos uma vida Ligados à igreja Grupo de oração Seminários de vida Experiências Aprofundamentos Canção nova Víamos direto E foi assim Durante Uns 14 anos Mais ou menos 15 anos de tempo Mas assim E é Mais uma vida Também comum Né Onde Hoje A gente sabe Que os jovens Casais Né Estão se conhecendo Estão se Porque o relacionamento De matrimônio É diferente Você vai dividir Casa Você vai dividir Cama Né Os filhos Então É É um ambiente De luta Né Ninguém agrada Ninguém sempre Conviver Decepcionar É magoar Às vezes E perdoar Né Decidir amar Todo dia Decidir perdoar Todo dia Decidir Não desistir Todo dia Criar filhos Câncer Imagina Que além de trabalhar Porque Mesmo tendo trabalho Na igreja Eu tinha meu trabalho Também Né Sempre trabalhei com educação E ele também Com vendas Então Era corrido Todo final de semana Tinha ensaio Da banda E as crianças Pequenas Correndo pra lá E pra cá Passando de teclado De bateria E tudo isso Vai Vai cansando Cansa Como que não Né E eu sei Se isso Né A gente não pode ter sido Também Todo esse contexto De repente Você vai Tomando uma distância Sem se aperceber Uma hora você está cansado Você não quer conversar Muito Às vezes É uma imaturidade Às vezes É uma palavra Mal colocada Isso E aí você vai ficar Ao invés de fazer o dever Assim De sentar Conversar Aí vira Não é pra dormir De mal Mas fica meio de mal Amanhã fica melhor Ou seja Não é bem assim Quem está de pé Cuida pra não cair Vamos rezar Agora não Vou rezar sozinho Entendeu? E aí vai Aí vai Vai esfriando A coisa Eu estou falando isso Porque pode ser Algo que alguém Pode estar pensando Com certeza Então Fique atento Na criação dos filhos Filhos pequenos A rotina Do lado É Cansa até os ombros Da gente Vai queimando Não é verdade? É comida É um lanche É a criança com febre É o dinheiro que não deu É o dinheiro que não deu De novo Eu lembro que uma vez Nós entramos em casa O Gino estava muito triste Estava com dor na rótula E aí eu falei Vamos fazer uma música? Vamos Eu gosto de escrever música com ele E aí nós começamos A escrever aquela música Mais um dia pela frente Trabalhos, surpresas, lutas Alegrias de sabores Um novo dia Eu não sei Não sei não Eu não sei Não sei não Mas eu te conheço, mestre Toma-me Toma-me E toma o meu dia Mais um dia Na graça Do meu Senhor Luz cara e pura da manhã A minha ajuda És tu, Senhor O teu espírito Me convence Que tudo posso em ti E a cada dia Um novo dia Uma nova chance De viver melhor Não temerei Confiarei No teu amor E o fogo estava pulando Quantos anos tem? Quantos anos tem? Essa música? Oi 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 Esquisão para trás É Eu não vou lembrar Você estava entrando na comunidade 90 e pouco É, 90 Na década de 90 É por ali Por ali Então E como nasceu essa música? O dinheiro estava curto E eu tinha machucado o meu joelho E eu tinha machucado o meu joelho na época E não podia trabalhar E... Você é vendedor Depende de sair para poder vender e pegar a função Aí... Não ganha, não vendeu, não ganha E olhando pela janela da minha sala assim Tinha uma vista bonita Aí comecei a pensar Comecei a escrever Aí falei para ela que estava escrevendo Aí ela veio, foi me ajudando E fizemos a música Agora, deixa eu perguntar Veja É... Uma vida normal Você que está em casa agora nos acompanhando Quer dizer, um casal bacana Conheceu dentro da igreja Trabalhando dentro da igreja Com todas as lutas de qualquer família De qualquer casal Batalhando ali Não é fácil Ainda mais no dia de hoje Brasil está em crise, gente O mundo Mas o Brasil está numa crise pior Roubaram Assaltaram o Brasil Onde é que está o dinheiro que... Roubaram Roubaram Pegaram tudo Deve estar em algum lugar aí Fico tentando imaginar 100 milhões Em nota de 100 Tamanho de monte de dinheiro Que esse aí Se movimentava 1 bilhão 10 bilhões É muito Roubaram demais da conta Roubaram demais Então o Brasil está em crise Porque roubaram o Brasil Roubaram É ladrão Roubaram Em todo sentido Roubaram o Brasil Então agora imagina as famílias Que hoje estão batalhando Dentro de um Brasil em crise Estão batalhando 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 E de repente Começa a pintar As fraquezas Quando Que o adultério Começou a bater Na tua porta Ô Gino Então Depois desse período De mais ou menos De 14 para 15 anos Eu Quero dizer para você Que está me ouvindo agora Deixa De ser trouxa Padre Jonas falava isso Deixa de ser trouxa Meu filho Deixa de ser trouxa Gino Eu dei uma brecha Muito grande Para o inimigo Eu abri o meu coração E deixei o vírus Da infidelidade entrar Simplesmente Então olha Hoje No testemunho Que nós vamos começar Agora A dizer para vocês Hoje é dia De decisão Hoje é o dia De dar o passo De você ter a coragem E pedir ajuda Para esse Jesus Maravilhoso É hoje Hoje é o dia De você Que está vivendo a vida Que eu vivi Essa vida de trouxa Essa vida Que onde eu dei a abertura Para o vírus Da infidelidade Vir estragar O meu matrimônio Hoje É o dia Da graça Hoje É o dia Da restauração Hoje é o dia Do milagre Na tua casa Hoje é Hoje é Esse mesmo milagre Que aconteceu Na minha vida Vai acontecer Na sua Na sua casa E vai acontecer Se você Se você Disser uma palavrinha Mágica Eu quero E eu quero Significa Eu me decido Eu quero mudar Eu quero voltar Eu preciso voltar A ser aquela pessoa Que eu era Então A minha vida Começou assim Eu conheci uma moça E Foi no trabalho? Foi no trabalho Eu trabalhava Em Ribeirão Preto Ela trabalhava Em São Paulo Aí a gente Se falava muito Muito telefone E depois passamos A nos conhecer E a coisa Tomou um corpo E aí eu comecei A ir a São Paulo Mais vezes Do que devia Eu tinha que ir mesmo A São Paulo Em reuniões da empresa Mas passei aí Quinzenalmente Depois semanalmente E foi me atrapalhando Bastante no trabalho também Então Por que Que foi atrapalhando? Porque eu abri Esse trouxa aqui Abriu a guarda Eu abaixei As minhas armas E deixei esse vírus Danado Que estraga tudo Massacra a família Arrasa casamento Arrasa amigos Arrasa parentes Filhos Filhos Tudo As pessoas que mais sofrem São os filhos É Então Eu permiti Eu tenho uma dúvida aqui Gino Sim Quando você começou a perceber Que ficou claro para você Eu estou traindo a minha esposa Porque até então A gente é envolvido Pelo sentimento Pela sensação Pela situação Eu tenho o direito De sentir isso Isso É natural Normal É uma amizade Mas quando é que Se teve a consciência? Eu realmente estou sendo infiel Desde o primeiro dia Tiba Desde o primeiro dia Porque eu fiz consciente Eu permiti Que esse vírus entrasse No meu coração Então eu caminhei Todo esse período Que eu fiquei Saindo com essa moça Eu fiz consciente Então assim E Isso foi assim Foi passando o tempo Foi passando o tempo Até que um belo dia Eu estava em Ribeirão Preto Trabalhando Lá no Eu tinha uma loja Um centro automotivo É O Nelsinho Nelsinho aqui da Canção Nova Me chega lá Na loja Ele entrou lá Foi lá no escritório Ele me pegou Assim literalmente Pelo colarinho E me tirou do escritório Eu falei Nelsinho Bom dia Eu vim aqui Rezar por você Ele falou pra mim E me tirou do escritório Me levou no pátio E tinha gente lá na loja O pessoal da loja Deve ter pensado assim Puxa O Gino fez alguma besteira No carro desse cara Esse cara Veio aqui bater no Gino E ele me pôs assim No canto da parede E ele falou Eu vim rezar por você E vou rezar por você Mas pera um pouquinho Vamos voltar um pouquinho aqui Porque já se passou Muita coisa aí Para o Nelsinho Chegar nesse ponto Quanto que você Começou a descobrir O adultero do seu marido Então É assim Eu não posso falar por ele Mas Eu volto a pensar Que é naquele dia a dia Na rotina Entendeu? Não cavar momentos importantes Para a gente Ter uma intimidade maior Então Hoje eu falo muito Para as pessoas Você tem filho pequeno Dá a brecha Viu, Tiba? Você tem filho pequeno Mas arruma na tua agenda Porque nasce um filho Nasceu um pai, uma mãe E um filho Nasceu a família Então Tem que arrumar um tempo Para namorar Para ficar perto Então eu penso Que essa foi a brecha Eu acho Que essa foi a brecha Porque eu sou muito Metódico Organizada Então era com uma casa Com as crianças Tinha que trabalhar Dar aula Muito assim Eu penso Que pode ter sido Foi perdendo esse Encantamento E assim Meio Na zona de conforto Eu estou na igreja Não é que eu pensei isso Mas às vezes eu agi por aí Entendeu? Então Não precisa fazer nada Estou na igreja Pode ser um alerta isso aí Não é? Então Pense sobre isso Você que está aí Na sua casa Não é porque você está na igreja Que você está imune Não é assim Então você tem que se cuidar Porque eu até brinco Vamos dar assistência Com frequência Com concorrência Com competência Para não abrir mão Para concorrência Mas Iara Quando é que você descobriu Que eles estavam que traindo? Eu descobri assim Eu sonhei Tá? Verdade? Não Eu sonhei Eu estava Me falaram assim Eu senti que foi O próprio Espírito Santo Eu sonhei Que eu estava saindo da igreja E quando eu desci O degrau da igreja Falei assim Você comunga Todos os dias Mas o seu marido Está no motel Te traindo Falei Hã? Aí eu acordei Aí eu chamei ele Gino Eu sonhei assim Eu acho que ele deve ter tido Uma bomba Dentro dele Vai Você está sonhando Eu falei Não Isso não é sonho Isso aqui é revelação Eu senti que era Você estava rezando Deus te regrou Fiquei assim Meio alerta Naquela semana Eu peguei um telefonema dele Aí foi assim Muito difícil Porque Aí conversamos Em três Eu, ele E essa moça E aí Eu fiquei assim Em estado de choque Porque O que mais me vinha No coração Era aquela passagem Era aquela passagem Do filho pródigo Eu me coloquei Como filho mais velho Por que comigo? Mas como assim? Deixa eu entender Essa moça morava em São Paulo Isso Como é que aconteceu isso? Você e ele e ela conversando Como é que aconteceu isso? Então, porque entrou na extensão Porque ele conversava com ela Por exemplo Eu ia para o quarto Conversava por telefone Eu estava no meu quarto Eu estava em casa E eu estava lendo a bíblia Alguma coisa Eu lembro assim E eu fui levar Para ele ler Olha essa passagem Aí eu senti Que ele desligou o telefone Eu falei Eu já estava meio Né? E aí eu fui à cozinha E pus Naquela época Pus para voltar Lá no telefone E aí A pessoa que atendeu Aí ele entrou Na extensão E aí foi uma situação Assim, difícil Né? E eu lembro Que eu sentei Para não cair, né? E aí A passagem Que vinha no meu coração Era do filho pródigo Mas do filho mais velho E eu falava assim Por que comigo? Eu sempre estive na igreja Eu nunca fiz nada Eu nunca mexi com droga Nunca bebi Não tive vício Tive um namoro santo Não fiz nada Não merecei isso Mas eu falava isso Doendo, Dunga Doendo muito Muito Gino, quando ela descobriu O que que se passava Na tua cabeça Por exemplo Você vinha há Quanto tempo adulterando? Uns sete meses Sete meses Não Estava no começo Será? Sete já? Que seja Sete Porque agora Depois de tanto tempo Graças a Deus Vinte anos depois Vinte anos depois Sete meses Quatro meses Não vai ser Mas de repente Você que estava vivendo Uma coisa totalmente Na penumbra Escondido Lógico Quando a sua esposa Descobriu O que que se passou Do dia que deu Esse desencontro Me incomodou Me incomodou bastante Desse Como a Yara Deu um estralo Na minha cabeça Tipo assim Tipo Jesus Falando comigo Nos meus pensamentos Tipo assim Imagino Cara É isso que você É isso que você quer Para a sua vida É assim que você Quer levar O teu casamento É isso Não foi isso Que você me pediu Lá atrás Lá atrás Quando você pediu Que queria perdoar Seu pai Que você queria Experimentar O meu amor Que você me pediu Uma menina Da igreja Lá para namorar Você já Você estava falando Isso com Deus Essa Porque a pergunta Que eu te fiz Foi o seguinte Porque a pergunta Que eu estou fazendo Para vocês dois É a pergunta Que quem está em casa Quer fazer Está entendendo É muito importante Você saber disso Eu sei que você Está falando isso E é interessante Mas Isso foi a reação Quando você descobriu Que ela descobriu Não Quando ela descobriu Primeiro que eu gostaria Que você me respondesse Essa pergunta O que se passou Dentro de você Quando você Viu E ela sabia Que você estava adulterada É o que eu te falei Eu estava no estado De torpor tão grande Que para mim Não alterou É isso que eu quero ouvir Porque tem muita gente Em casa Muita gente Que está nesse estado De torpor Eu vou te ajudar Ele estava Realmente Ele estava Anestesiado Isso Ele estava Uma geladeira Ele estava Intransponível Inatingível Nessa época Imagina O que um homem Pode fazer De ruim Para uma mulher Eu imagino Eu sou homem Entendeu Então Eu 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 Amo Mas assim Eu Acabava com ela Eu não chamava ela mais de amor Eu chamava de Yara Yara Me erra Me erra Me erra Segue sua vida Eu vou seguir a minha Você segue a sua Procura outros homens Eu não te amo mais Maguei Mas maguei 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 É uma coisa horrível Que eu fiz E eu quando Muito feia Quando eu descobri tudo Eu fiquei com tanta vergonha Que eu falava Gente Para quem que eu vou falar isso Aquilo parece uma bomba dentro de mim Né Eu falei Gente E isso Infeliz Hoje Infelizmente Está mais comum Até dentro da igreja Né Então Mas naquela época A coisa eu acho que estava mais velada Né E eu não tinha com quem falar Porque o padre tinha morrido Então O padre que tinha feito o casamento É Tinha morrido E aí Eu falei Eu morrendo de vergonha Né E esse homem Difícil Muito difícil E eu peguei E falei para o meu irmão Para o Geraldinho E eu falava assim Ai Você não pode falar para ninguém E ele não falou E aí ele começou A colar no gino Mas ele estava Dungar Uma coisa Difícil E quem está me ouvindo Sabe Porque É o inimigo É uma coisa doida Uma cegueira É Fica no estado Fora de si É como Vai ser o PHE Na semana que vem Ele caiu em si Ele estava fora de si Né E aí Eu sei que Eu contei também Para os meus pais E admire Por isso que eu estou Mandando um beijo Para os meus pais E é uma emoção O meu pai falou Não filho Eu te vi de noiva Eu rezei E ouvi você de novo Vai dar certo E aí eu falei Eu preciso conversar Com a tia Terezinha E conversei com a tia Terezinha Gente Tia Terezinha É bom contextualizar Porque para nós Falou tia Terezinha Todo mundo sabe Quem é tia Terezinha Terezinha Ferreira Ela chegou aqui Antes da Canção Nova Tia Terezinha Seu Jonas Eles eram os proprietários Dessas terras Onde hoje É a Canção Nova E o Padre Jonas O Eto A Luzia A Canção Nova Em si Foi comprando Pedacinho Por pedacinho De terra Onde hoje Por exemplo A rádio Era da dona Terezinha Hoje Onde é a nossa Agência de publicidade Que antigamente Era a Codimuc Era da Terezinha Do seu Jonas Onde hoje Funciona A comunidade Canção Nova Os escritórios A sede da Canção Nova Era onde O Heralda A dona Terezinha Moravam Então Essa Terezinha Que ela fala Era uma pessoa De oração Que foi companheira Do Padre Jonas Em oração também Em missões Uma mulher De uma fé Fantástica Estou falando Da época De tia Laura Padre Jonas Terezinha Ferreira Seu Jonas Que eram Ícones Da renovação Carismática Católica No Brasil O Padre Jonas Graças a Deus Ainda vive conosco Seguindo Essa lida Essa carreira Então quando ela fala Terezinha É essa grande Personagem Da renovação Carismática Católica Obrigada Dunga Eu estou me sentindo Tão em casa Então Me desculpe Mas então É isso Eu falei Vou falar com a tia Terezinha Porque Era minha madrinha Espiritual Também E contei Para a tia Terezinha E para o tia Jonas Lógico Aí o tia Jonas Você lembra dele Muito estudioso Vamos ver se dá nulidade Mas não O padre Jonas Entrou no circuito E estava começando Essa inspiração Daí-me almas E ficai com o resto Então ele dizia A tia Terezinha Disse Yara O padre Jonas Vai te acompanhar Ele disse Que nós vamos resgatar Essa alma E aí eu vim aqui Na canção nova Né Conversar com o padre Jonas Enquanto O escritório dele Era ali Perto de uma capelinha Ali ó Onde vende lanche Tudo E enquanto Eu aguardava O horário Que eu ia conversar Com o padre Dunga Eu entrei E ele aprontando Ele aprontando Ele aprontando Se achando O garotão O bonitão Entendeu? Estava com 40 anos Estava na fase do Como é que é? Do lobo Do lobo É Então É Eu entrei na capelinha Eu nem sei Se tem essa frase lá Mas lá no centro De evangelização Tem Tudo Pode ser mudado Pela força da oração Então essa Eu quero te falar aqui Essa É uma frase É uma frase De Deus Real É uma frase Muito mais que rema Se você for lá A capelinha está lá ainda É uma promessa Tudo Pode ser mudado Pela oração Segura um pouquinho agora Segura aí Porque daqui a pouco Vai ter um intervalo Nós temos ainda O segundo tempo Dessa partida O Nelson vai grudar É o Nelson Grugindo pelo colarinho Aí que nós vamos entender Por que o Nelson Foi bater lá em Ribeirão Preto Pegar ele Por causa desse colarinho Mas tem uma música Nós temos cinco minutos ainda Tem uma música Gente Já tinha feito essa música Já nessa época? Já Olha a música Que esse cara fez Olha a capacidade Que Deus tinha dado A eles Porque eles eram De um grupo Na época que os grupos Musicais católicos Eram Mensagem Brasil Cristatividade Banda Crist Agnus Dei Agnus Dei Banda Canção Nova Então E a nova geração A banda nova geração Então Nós somos de uma época Onde a música católica Estava começando no Brasil Então olha só que música Vamos cantar juntos? Vamos Olha a capacidade Segundo o Padre Jonas É uma das músicas Mais lindas Que ele já gravou Se não A mais linda Que ele gravou Preste bem atenção Na letra Veja como Quem está de pé Tem que cuidar Para não cair Vamos cantar juntos? Vamos lá Preciosas são as horas Na presença de Jesus Comunhão deliciosa De minha alma com a luz Os cuidados deste mundo Nunca podem me alabalar Pois é ele o meu abrigo Nele eu posso confiar Ele vive Ele vive E presente aqui está Descansa oh minha alma Em Jesus vem repousar Vitaliza, reanima Minhas forças pra lutar Ele é o vencedor A vitória quer me dar Só me pede crer somente E em socorro Ele virá Ele vive Ele vive E presente aqui está Ela é a mãe Ela é a mãe Ela é mestra Ela ensina Ela visita É a nossa mãe Maria Santíssima Nada Do que possa Me acontecer Foge do olhar De minha mãe Que ouviu Jesus dizer Eis aí o teu filho Sempre vou ouvir Quando interceder Se eu me perdi Se eu me perdi Se eu me afastei Por sua intercessão Foi que eu voltei Só a mãe pode imaginar Onde o filho está Jamais pude me esconder Do seu olhar Vem me visitar Vem me ensinar A servir com amor A dizer meu sim Me ensina a esperar A silenciar E em perto emalecer E ao seu filho obedecer Se a preferida Me jurasse mais Filipe Mãe que espera Acolhe e conduz Do seu sim Do seu sim Nasceu O meu Jesus Nazaré, Belém Cana Jerusalém Intercede aqui Hoje também Se eu me perdi Se eu me perdi Se eu me afastei Foi por sua intercessão Que eu voltei Só a mãe pode imaginar Onde o filho está Jamais pude me esconder Do seu olhar Vem me visitar Vem me ensinar A fazer-me Com amor A dizer meu sim Me ensina A esperar A silenciar E em perto em permanecer E ao seu filho obedecer 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 Maravilha, maravilha! Gente, é o seguinte, olha Um recado muito importante Pra você que vem acampar Aqui na Canção Nova Pra você que vem acampar É necessário que você Se inscreva Por quê? Não que seja obrigatório É necessário Porque nós temos que ter Um número aproximado Das pessoas que estarão Acampando conosco Aqui no PHN Então se você vem E vem com a barraca Inscreva-se, tá legal? Você pode ligar aqui Pra Canção Nova 12-31-86-2600 Ou 12-31-86-2000 E você vai receber a orientação De como fazer a sua inscrição Se você visitar o site Da Canção Nova Também tem lá O caminho pra você chegar aí É muito bom pra nós Porque a gente pode se organizar melhor Pra te receber Outra coisa Você que vem de caravana Estão caravanas do Brasil todo aí, né? Só de uma cidade Que eu estive recentemente Lá em Conselheiro Lafayette Estão vindo oito ônibus De uma cidade pequena Não é muito grande 150 mil habitantes Mas oito caravanas Então de uma cidade Imagina o Brasil todo Quero fazer um apelo pra vocês É um apelo mesmo Que você faça Uma campanha Entre todos Que estão nesse ônibus Para você trazer Para Canção Nova Uma doação Generoso Faz um arrastãozinho Aí do bem Aí dentro do seu ônibus Já imaginou Se todos que vierem Todas as caravanas Que vierem Fizerem isso Já imaginou? Nós podemos Fechar a campanha Do mês de julho Podemos fechar Esses seis meses Fechar a campanha Do projeto Daime Almas No meio do ano É pra nós Um grande alívio Então eu gostaria muito Que o PHN Que o acampamento PHN Ajudasse A Canção Nova A zerar suas contas No meio do ano Depois temos mais Meio ano aí Pra fechar E vamos até o Osana Brasil Pra gente fechar Mais meio ano Mas é um apelo Então você que está aí Dirigente de caravana Você que está vindo Leve essa ideia Para o seu ônibus Vamos fazer uma grande Campanha Pra que nós possamos ajudar O projeto Daime Almas Tá legal? E olha Vem, mas vem com fome de Deus Vem com sede de Deus Porque a coisa aqui vai ser Bonita demais Bom, você veio aqui conversar Com o Padre Jonas Chorou as marcas Contou tudo Padre Jonas Um homem de fé Te ouviu E aí? Um homem que vê além, né? Se eu olho pro umbigo Ele tá vendo lá na frente E você que convive com ele Você sabe que ele é duro, né? Ele é firme Ele é firme É, ele foi muito firme E duro comigo Então eu vi Aquela mensagem Ou seja, aquela promessa de Deus Tudo pode ser mudado Pela força da oração E ele disse Minha filha O que Deus uniu o homem Não vai separar Aguenta firme O tamanho da dor É o tamanho da graça Então, aguenta firme Minha filha Dobra o joelho O tamanho da dor É o tamanho da graça E comecei a orar mais Um combate De resgate Eu não comecei a rezar Naquele momento Eu já era de oração Eu sou missa diária Mais de 30 anos Pera só um minutinho Quando eu ia para São Paulo Ela falava uma frase para mim Que me marcou muito Essa frase Caiu no meu coração Como uma bomba mesmo Ela falava assim para mim Eu vou buscar você Nem que seja Nas profundezas do inferno Eu vou lá Eu não sei o que ela fazia depois Nesse acompanhamento com o padre Mas todas as vezes Ela frisava isso para mim Eu vou buscar você Nem que seja Nas profundezas do inferno E não é fácil Porque eu sou gente Dói Você sentir Preterida Abandonada Eu tinha duas crianças Pequenas E eu emagreci demais Mas eu orei Dobrado Foi assim Eu rezava mil Ave Marias E a graça das mil Ave Marias Ela é instantânea É impressionante Faça essa experiência A oração de mil Ave Marias Ela vai te dando Enquanto a graça Maior não chega Ela te dá As porções da graça Te mantém em pé Te mantém equilibrada Então eu dizia assim Gina Eu vou no inferno Mas eu te trago de volta Eu vou te pôr diante de Deus Você vai voltar Tinha hora que eu ligava Pra minha tia Terezinha Eu falava Tia pelo amor de Deus Eu preciso falar com o padre E eu falava Padre Eu vou mandar esse homem Embora de casa Não aguento mais Meus filhos Estão vendo tudo isso Eu não vou aceitar mais isso Padre Aí ela dizia Minha filha Você não pode ser insensata Imagine uma mãe Que está dando banho no bebê Que está todo sujo Então ela pega o sabão Ela dá banho no bebê Aí ela joga a água Fora da bacia Até o sabão Até o pano Mas não o bebê Você vai jogar fora o bebê? Não Você não vai jogar fora Você vai continuar E era difícil O Dunga Ô Gino Quando é que a coisa Começou a mudar dentro de você? Porque uma coisa O homem quando está cego Pelo pecado De maneira especial Pelo adultério Ele está cego Ele está anestesiado Como você mesmo Usou essa expressão Quando é que Esse estágio De letargia De anestésico Começou a passar E você começou a cair em si? Foi quando o Nelsinho Foi em Ribeirão Aí sim Foi lá Aí assim Quando ele me pegou Lá no escritório Que eu estava começando a falar Com certeza O Padre Jornal conversou com ele Terezinha falou com ele Eu também Eu também Eu também Ele saiu daqui Foi batendo lá em Ribeirão Preto Ele me pegou lá Me pôs na parede E falou Eu vim aqui Rezar por você Aí ele rezou lá Uns 3, 4 minutos E alto No meio do pátio Da loja lá Todo mundo escutava E aí Nelsinho E aí ele falou Já fiz o que tinha que ser feito E nisso Eu estou lembrando agora Que eu Mandei uma carta para o padre Mandei uma carta para o padre Falando O padre vai ter um rebanhão em Ribeirão Era rebanhão? Deixa eu só concluir Quando o Nelsinho fez isso comigo Foi um Assim Foi um choque Para mim Tipo assim Um tapa na cara Tipo Gino Sai dessa vida Cara Sai fora Tipo aquele O choque mesmo Isso E ao mesmo tempo Foi um chamado Volta Volta Foi quando Eu estava falando Eu estava num lugar Daqueles bacana lá E que Deus começou A falar comigo Peraí Eu não estou entendendo O lugar daqueles bacana lá Eu estava num motel Motel Estava num motel Para assustar mesmo Porque motel É o parque de diversão Do capeta Isso Entendendo É o O motel Ele é o O playground do diabo Do satanás Ali deita homem com homem Mulher com mulher Gente com bicho Marido de um com a mulher do outro É parque de diversão Do capeta Está entendendo Então É lá que você estava Eu estava nesse motel E Jesus começou a falar Nos meus pensamentos comigo Gino Qual é meu É isso que você quer Para a tua vida Acorda O que você pediu Para mim Tem até uma música Que o Nelsinho fez Que me grava muito Jesus falando comigo Assim O que mais Eu podia fazer Por você Que eu não fiz O que mais Você pediu Para mim Queria experimentar Meu amor Para perdoar Seu pai Amar seu pai Fiz Fez Te dei uma namorada Igual você pediu Fiz Fez Depois disso Eu fiquei doente E fui desenganado E fui curado Fiquei hospitalizado Com uma hepatite Meus exames altíssimos O médico Que estava cuidando de mim Falou Não vai ter jeito O que a medicina Podia fazer pelo Gino Fez Não tem mais jeito O Dom Rodolfo Na época Era o padre Que acompanhava A nossa juventude Foi ao hospital Foi de padre Paramentado E eu recebi A unção dos enfermos Estava ruim mesmo Estava Estava desenganado Eu recebi Eu confessei Eu confessei Isso Isso São duas coisas básicas Para que haja cura Restauração Vida nova E mais coisas boas Pela frente É a confissão Eu abri meu coração Para ele E comunguei No dia seguinte Meus exames Caíram pela metade As taxas E elas estavam Altíssimas Altíssimas E o médico Que cuidava de mim Era o dono Do laboratório Do hospital Quando ele pegou O resultado No dia seguinte Ele falou Olha Vamos refazer o exame Refez os exames Da metade Que tinha caído Caiu quase tudo Ele falou Olha Procurou a família Falou Olha Eu sei Que vocês São de igreja Que veio até padre Aqui rezar Para o Gino Que a medicina Podia fazer Eu fiz Eu vou dar alta Para o Gino Gino Jesus falou Te fiz isso também Salvei tua vida Salvou E agora Peraí Segura um pouquinho Gino Porque tem gente Que está querendo Mandar recadinho Para vocês aqui Vamos olhar Para a tela ali Solta o VT Para a gente Por favor Vai Nós vamos aprendendo Que ao longo Da caminhada Da nossa vida A crise É uma oportunidade Que a gente Se impulsione Para frente Durante Toda essa situação Que vocês viveram Eu aprendi Que aqueles Que semeiam Em lágrimas Como diz o salmista Colem na alegria Não foi fácil Eu era nova Mas vi uma mãe Resiliente Que não desistiu E um pai Que aprendeu A experimentar A misericórdia De Deus Eu louvo e agradeço A Deus Pela vida de vocês Que fazem de mim Hoje uma mulher Perseverante Faço parte De uma nova comunidade Comunidade Missionária Providência Santíssima Aonde todos os dias Devolvo no coração Do homem O lugar Que é de Deus Porque primeiramente Aprendi isso em casa Aprendi isso Insistindo na oração Persistindo na fé E vocês me ensinaram isso Que tudo aquilo Que Deus tem De promessas Para nós No céu Também se cumpre Na terra Obrigado Pelo testemunho De vida de vocês Obrigado Por não terem Desistido De ser família Porque se realmente Como disse São João Paulo II Os filhos São a primavera Do casal Eu sou essa primavera E sou grata por isso Vocês são as árvores Tá bom? Amo vocês Um beijo Saudade Deus abençoe Que lindo E olha Com tanta tribulação Tiba A filha é missionária Missionária Maravilha Colheu os frutos Disso tudo Dessa perseverança Maravilha Mas o filho Também está aqui Como é o nome do filho? Frederico Frederico Fica no meio dos dois Dá um microfone Para o Frederico Frederico Deixa eu perguntar Para você O que você lembra Dessa época O que você lembra Você como filhão Tem 28 27 O que você lembra Dessa época Olha Eu era muito pequeno Eu tinha 7 para 8 anos Então Uma coisa que eu vim Conversando com a minha mãe Hoje vindo para cá É que Lembranças assim Eu não tenho Porque eu acho que Deus Como eu era pequeno Eu falo assim Não vale a pena Você guardar alguma coisa Então eu não estou Em ressentimento Eu não tenho mágoa Então Tudo que eu te falar Ah eu lembro disso De verdade eu não lembro Então eu acho que Foi um plano de Deus Para mim Justamente para não Deixar mágoas em mim E Só estendendo um pouco A sua pergunta Minha mãe falava muito Para mim também Quando eu era pequeno E fala até hoje Que como minha irmã Acabou de falar O fruto não cai longe do pé Então assim Essa vida de oração Que os dois têm Que tiveram desde sempre Contaram aqui Hoje eu também tenho Minha irmã tem Então tudo que eu posso Então tudo que eu posso falar É só dar graças a Deus Por tudo que acontece Na nossa vida Fantástico E o que tem acontecido Na minha hoje também E se eu sou o que eu sou hoje É por conta dos dois também Do resgate Daquilo que vocês fizeram Antes Depois O resgate Que Deus fez Na vida de vocês Olha que maravilha Agora É a cara do Tiago O filho do Heraldo É igualzinho Odunga É a cara do Tiago Algo muito importante É que o padre Jonas Foi na minha casa Tá Então Ele foi Manda aqui Desculpe te cortar Você vai falar isso Mas eu quero Que você me fale também Qual foi o dia Porque nós temos oito minutos Só de programa Então tem que ser rapidinho Então quero que você fale Qual foi o momento Que vocês dois Se entenderam Nós dois Eu perdoei Qual foi esse momento Mas continua do padre Jonas Então foi isso Aí O Nelson foi em casa Na sequência Eu pedi pro padre Que ele Eu acho que foi a última vez Que ele foi pra Ribeirão Dar um retiro grande lá E E aí ele telefonou Em casa Falou com o Gino O Gino achou Que fosse outra pessoa E falou Não Aí o padre Jonas Não Gino Sou eu Vem aqui onde eu estou Aí ele falou Não padre Eu não vou Mas você pode vir aqui Na minha casa Olha isso Esse homem E o padre foi O padre foi na nossa casa Confessou o Gino Nos casou novamente E aí começou Uma vida nova A partir dali O Gino parou 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 Zerou Zerou de vez É E eu E aí sabe o que eu fiz Dunga Então eu aprendi Vai tocando Preciosa de novo Eu aprendi A deixar de ser A filha mais velha Pra seu pai O pai misericordioso Que ao longo do caminho Ficava lá Esperando Que o filho voltasse Que o filho Caísse em si E quando ele voltou Então Eu fiz festa Eu fiz festa Colocamos um anel Ó Esse anel Porque Eu aprendi Mais do que nunca Até com a canção Do padre Jonas Há amor em mim Há amor em ti Há amor em nós E a força do amor Pode tudo Então Foi assim que nós Recomeçamos A nossa vida Viemos direto Aqui pra canção nova Ficamos anos e anos Vindo aqui Cada 40 dias Acompanhados Pelo padre mesmo Então foi assim Realmente Um resgate E que eu posso dizer Então Dunga Hoje Meu filho Que tá aqui É Menino engenheiro Mecatrônico Tá É E tá até Pensando Preciso ver Qual é a minha vocação Qual é o meu chamado Um filho E uma filha Missionária Então Eu quero dizer Pra você Mulher Que talvez Esteja passando O que eu passei É emocionante Porque É um resgate Maravilhoso Você começou o programa Dizendo Vocês tiveram coragem Mas é isso Dunga E tem mais que isso O tamanho da dor Foi o tamanho da graça Né Então A minha alma Engrandece o Senhor E o meu espírito Exulta de alegria Em Deus Que é o meu Salvador Porque fez em mim Maravilhas Na minha vida Na vida do meu marido Hoje Há quantos anos Né Gine Nós somos comunhão diária Juntos Oramos terço Juntos Rezamos a palavra Juntos Lê o livro Até livro Os livros Da igreja Juntos Hoje Ele é dez vezes melhor Do que eu imaginava O que eu pedi Aquele homem Que eu pedi pra Deus Aquele momento Que eu briguei com Deus Por que comigo Senhor? Mas quando eu Me posicionei Com misericórdia Eu mergulhei Nessa misericórdia E aí que eu posso dizer Eu quero dar de graça Então Aquilo que eu recebi De graça Então eu queria dar Eu queria dar Gino Pra todos que estão Nos assistindo A graça A graça que nós recebemos De uma família restaurada De uma vida Renovada Então receba Receba essa graça Porque com Deus Tudo é possível E eu perguntava muito Como vai ser isso? A sombra do Altíssimo Vai envolver E o impossível Deus vai fazer Amém Amém, amém Gino Deve ter algum marido Infiel Vendo o programa agora Deve ter algum maridão aí Aventureira Anestesiado Achando que é normal É normal Me ensinar Que eu devo ter Duas, três, quatro Que eu não preciso ser fiel Mas que está vendo o programa Você está vendo o programa Deus quer falar com esse cara Através de você Fala você Pra esse cara Que está no adultério Mas está vendo o programa Meu irmão Essa vida não vai te levar A lugar nenhum Aliás Vai te levar Ao fracasso A derrota A perda de família Mágoa de filho Mágoa de amigos A sua vida Só vai pra baixo Como nós iniciamos O programa Hoje É o dia De decisão Decida-se Decida-se A voltar Olha Olha pro que Deus fez No seu casamento Lá no início Lá no início Eu sei que no seu casamento Existia amor Deus é amor E onde está o amor Está Deus Mesmo que tenha Só sobrado Uma poeirinha Desse amor Na vida sua Ou na vida Da sua esposa Essa poeirinha É capaz De transformar Essa poeirinha De amor É Deus E o amor Como o padre Jonas Diz O amor Provoca O amor O amor Transforma O amor Restaura O amor É misericórdia Então amigo Volta Volta Para os braços Da sua família Volta Para os teus Cuida Da tua casa E que Deus Te abençoe Coragem Amém Tiba Valeu Valeu Acho que Muita gente Que ligou A televisão E pode ter Caído de paraquedas Recebeu Uma resposta De Deus Um chamado Volta Eu acho que Fica isso Não é Dunga Volta Quantos pais Que precisam Voltar Para casa Que as vezes Está até fisicamente Dentro de casa Mas o coração Está em outros lugares É hora de voltar Resumindo Para mim Ficou isso Nesse programa A hora de voltar Maravilha Faz mais um convite Para o seu canal Do Youtube Que trata justamente Também de relacionamentos Eu e a minha esposa A gente trata Sobre isso No Youtube Canal Deia Itiba Ali Eu recebi hoje Um vídeo De cursos de Crisma Retiros de Crismandos Passando os nossos vídeos Retiro de noivos Passando os nossos vídeos Recebi hoje também Testemunho Então tem sido um instrumento Muito eficaz Bonito Para alcançar Um coração Das famílias Então fica o convite Maravilha A gente vai se despedir Gente Acabou o programa Eu só queria concluir Uma coisa que meu pai falou Para você que está assistindo a gente Só para fechar Para que você creia E como diz Paulo Para a gente Em Efésio 3.20 Deus pode fazer Infinitamente mais Do que aquilo que acreditamos Pensamos Sentimos Enfim Tudo Eu só peço para você Creia E volta Volta Porque vale a pena Maravilha Até a semana que vem Gente Amanhã Terça-feira De semana que vem Um programa PHN Super, hiper, mega, power Ultra especial Já em clima De PHN Tá bom? Com muitas participações Ele vive Ele reina Ele vive Ele vive Ele vive E presente Aqui Está Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive E presente Aqui Está Cançãonovaplay.com Assine já!